Um homem de 29 anos foi preso hoje na cobertura de um prédio de classe média em Florianópolis acusado de tráfico de drogas e de envolvimento na onda de ataques em Santa Catarina. Segundo a polícia, Maicon Saturnino é cunhado de outro conhecido traficante que está preso e teria ordenado os atentados. A operação não acabou e pelo contrário, ela é permanente, só uma primeira etapa de prisões vem depois a formalização do inquérito e continua a investigação de forma permanente. Também hoje, cerca de 20 homens da Força Nacional de Segurança estiveram no complexo penitenciário da Caianduba, em Itajaí. Todas as alas foram inspecionadas. Um preso foi transferido para uma penitenciária federal. Desde a chegada da Força Nacional em Santa Catarina há uma semana, mais de 40 detentos foram levados para unidades de segurança máxima. De acordo com o diretor da Caianduba, as ações estão sendo feitas na penitenciária, presídio e na ala dos presos do regime semiaberto. Mas os detalhes dos trabalhos não serão divulgados por uma questão de segurança. No fim de semana, um detento aqui de Itajaí foi transferido para um presídio federal. O diretor não confirma também a possibilidade de novas transferências. Mesmo com o esforço concentrado das autoridades de segurança, cinco veículos foram incendiados nesta madrugada, nas cidades de São Francisco do Sul, Tubarão, Joinville, Chapecó e Canoinhas. A polícia não confirmou se as ações estão relacionadas à onda de ataques. Por isso, continua divulgando os mesmos dados. 111 ocorrências em 36 municípios. Na manhã de hoje, em Brasília, o ministro da Justiça disse que a violência em Santa Catarina não será resolvida logo. A ação de Santa Catarina foi uma ação correta, inclusive executada de maneira rigorosamente acertada, numa ação conjunta do governo federal e do governo estadual. Eu disse, inclusive no dia em que estava acontecendo a operação, ninguém espere que eu tenha uma varinha mágica e que faça com que tudo se resolva da noite para o dia.